Lucas capítulo 23, versículo 34, diz assim Contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. A profecia de Isaías capítulo 53, é cumprida cabalmente. No versículo 8 desse texto mencionado, o Senhor Deus, falando sobre a senda dolorosa e a esmagadura do Filho, que Ele chama de seu servo, no versículo 8 diz que foi por causa da transgressão do seu povo que o Senhor foi ferido. E nesse cenário assombroso para qualquer um de nós, a primeira palavra da cruz nos remete a profundos ensinamentos do nosso Mestre. Primeiramente, é a maneira como Ele se dirige a Deus. Primeiro, naquele cenário de assombro, sem precedentes, Ele ora e Ele dirige-se a Deus como seu Pai. Pai, perdoa-lhes. Revelando sua relação como filho, que no sentido de filiação direta, só Ele tem. E revela com isso sua união com o Pai, sua comunhão com o Pai. Ele estava ali no madeiro, cumprindo perfeitamente a vontade do seu Pai. Estava ali no madeiro para salvar seu povo, sua igreja, pela perfeita obediência dele mesmo, do Filho. E no cenário de dor e humilhação, Ele se reporta àquele com quem tinha comunhão para todos sempre, desde sempre, seu Pai. No entanto, naquele momento, Ele carregava sobre si nossos pecados. Portanto, se separa do seu Pai. Que preço elevado! O distanciamento da comunhão do Pai. Sua humilhação, a injustiça humana, a dor atroz, a calúnia, a injúria, a blasfêmia, que lhes bofetearam violentamente a alma. Sendo santo, perfeitamente santo, poderoso para ordenar a natureza que lhe obedecesse. Senhor dos ventos e dos mares, ali, agora, se entrega nas mãos de pecadores, desprovidos de qualquer senso de justiça, inescrupulosos, cruéis, limitados, tendo o poder para aniquilá-los. Resolve sofrer o ônus, por causa do amor pela vontade do Pai. E amor pelos pecadores que o Pai lhes entregara, sofreu a ira dos homens, e, sobretudo, do seu Pai. Em favor daqueles sobre quem Ele quis derramar seu amor. Pai, Pai. E a razão do seu pedido está também expressa no texto, Perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ao invés de olhar com ira, Ele olha com compaixão. Contrariamente a uma falsa expectativa criada pelos judeus acerca da vinda do Messias, que com grande poder militar, com um punho implacável, esmagaria o poder romano, e toda aquela opressão social, política, que eles enfrentavam, o Messias veio e usou outras armas. As armas da compaixão e do amor. Ensinou os seus discípulos a amar os seus inimigos. Ensinou os seus discípulos a perdoar as ofensas sofridas. E ali na cruz, Ele se mostra até as últimas consequências. Amor, sacrifício e cheio de compaixão, diante daqueles que eram indignos, culpados, que haviam se extraviado, se extraviado, tornando-se juntamente inúteis, na linguagem de Romanos 3,12, cujos recursos espirituais eram nada, porque haviam se distanciado da própria fonte de água viva, tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados, que não conseguiam reter a água, na linguagem do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Resistiam, ou resistiram, porque era exatamente isto que eles, corruptos, queriam fazer. Mergulhados nos seus pecados, cegados pela sua incredulidade, estavam diante do Messias, o prometido, e não o reconheceram. Pelo contrário, trataram-no como um malfeitor. Não mensuraram a maldade dos seus atos, por causa da sua própria corrupção. Não sabem o que fazem de Jesus. Irmãos, o Senhor nos ensinou, como devemos viver nesse mundo, como seus discípulos, naquele cenário de dor atroz. O diácono Estevão, alvo da ira de uma multidão, obcecada pelo ódio e pela desobediência a Deus, ecoou o ensino do seu mestre, o Senhor Jesus, quando apedrejado, Estevão se dirige a Deus, e clama com a última força que lhe restava, dizendo, Senhor, não lhes imputes este pecado. Nós igualmente somos chamados a agir com compaixão e perdão para com aqueles que nos perseguem, para com aqueles que nos ofendem. O estilo de vida do discípulo de Cristo não é de guardar rancor, amargura ou ira, mesmo quando injustiçado. Estava lendo recentemente, está valendo recentemente, precisamente esta semana, a revista Portas Abertas, deste mês, a qual recebo todos os meses, por quem tenho grande respeito e consideração, pelo trabalho que é realizado, e o tema trazido, traz, diz respeito ao movimento do perdão, praticado pelos cristãos perseguidos. Há vários relatos aqui na revista de cristãos, especialmente decorrentes ali da África subsaariana, região norte da África, região onde o cristianismo é perseguido implacavelmente, um dos lugares no mundo onde o Evangelho é mais atacado, onde os cristãos são perseguidos, e curiosamente, apesar disso, é o lugar onde a igreja mais cresce no mundo, o lugar onde a igreja mais cresce no mundo, é na África, no norte africano, no continente africano. Mas há um, diante tantas histórias, há um especial, uma frase, de um irmão nosso, chamado Yacubo, foi vítima, de uma intervenção violenta, na Nigéria, do grupo terrorista, Boko Haram, e, invadiram o lugar onde ele estava, deixaram uma grande cicatriz, no seu pescoço, porque quiseram decapitá-lo, então, ele praticamente morreu e viveu, nesse dia, sobreviveu àquele ato terrorista, e ele diz assim, relatando um pequeno trecho da sua experiência, não havia maneira de escapar deles, se você ouvisse uma batida na porta, você saberia por certo que aquele era o seu dia, lembra o jovem, eles saquearam o que puderam encontrar, e depois me agrediram, e me deram como morto, sabe o que ele diz? Depois de sua recuperação milagrosa, eles me feriram, mas eu, os amo, pai, perdoe-lhes, o perdão de Deus, era a única maneira de resolver o problema do homem rebelde, desobediente, o Messias veio, o rei veio, e ele obedece perfeitamente, ele obedece perfeitamente, satisfazendo a justiça de Deus, e ali estava agora, o perfeito ser, pagando uma dívida do seu povo, a fim de que este fosse redimido de sua rebelião, portanto, amados, o perdão é muito caro, o Senhor nos perdoou em seu filho, sem que tivéssemos nenhum direito, a igreja do Senhor espalhada entre os judeus e gentios, estava ali representada na figura daqueles algozes, dos transgressores, por estes, pelos transgressores, pelo povo rebelde, pelo seu povo, ele foi ferido, foi esmagado, que Deus nos permita compreender isto, e aplicar as implicações da obra do Cordeiro, perdoando e chamando-nos a sermos perdoadores, Amém.